Flá e Furacão fazem prévia da Copa do Brasil! A tarde de domingo vai ser recheada de Brasileirão, com direito a jogo de seis pontos pelo G4 e clássico local. No Castelão, Ceará e Fortaleza batalham por uma posição melhor na tabela. O Leão do Psi pode deixar o Z4 caso vença o Vozão, que por sua vez pode abrir preciosos cinco pontos da zona da degola em caso de vitória. No mesmo horário, Flamengo e Atlético Paranaense fazem duelo de times do G6. Ambos avançaram na Libertadores e vão decidir entre si no meio de semana uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Rodrigo Caio e Bruno Henrique são os únicos desfalques no Flá, enquanto o Filipão não conta com Christian, Marlos, Cirino, Julimar e Reinaldo. Mesmo sendo um jogo de seis pontos, ambos devem entrar com times alternativos pensando na decisão de quarta-feira. E no mesmo horário, no Morumbi, São Paulo e Bragantino visam se firmar na parte de cima da tabela. Em oitavo lugar, o Braga pode até entrar no G6 se vencer e os resultados ajudarem. Em décimo terceiro, o Tricolor não quer se deixar aproximar da zona da confusão, porque ainda divide atenções com duas Copas. Rogério Senna vai com oito desfalques para a partida, enquanto Barbieri não conta com Alejandro e Nathan. E aí